E a briga na Série B é bem intensa, talvez por isso que o torcedor do Santos esteja na bronca com o Carilli, não pelo jogo apenas de ontem, mas pelo acúmulo de partidas. O novo horizontino, bem comandado pelo Eduardo Batista, é o líder, mas é só um ponto na frente do Peixe. Depois Sport e Mirassol completam o G4. E aí tem Vila Nova, Ceará, América, Coritiba, Bahia, Amazonas, todos eles a primeira parte da tabela. E a briga também, para não ser rebaixado. Brusque, Tuano, CRB, Guarani. Você vê possibilidades do Santos não voltar para a Série B? Leirão, apesar de estar muito justo ali a classificação na parte de cima da tabela, e se olhar para a parte de baixo também está justo, para os times que estão lutando para não cair, o Santos vai subir. Eu não sei a cobrança que está tendo com o Carilli, praticamente o mesmo elenco, a base, pelo menos é o mesmo time que fez um Campeonato Paulista interessante nessa temporada. Acompanhei o segundo tempo do jogo ontem, que é o que ficou, acho que, na cabeça do torcedor, porque foi um segundo tempo muito ruim do Santos. O Novo Horizontino também não jogou tão bem, mas as melhores oportunidades quem teve no segundo tempo foi o Novo Horizontino. O problema é que o gol do Novo Horizontino sai aos três minutos de jogo, e aí já coloca uma pressão da torcida, do próprio time, e depois o Pablo Diego abriu o placar, e aí o Otero, que até está na coletiva com o Carilli, igualou a fatura. Teve tempo, Santos, de produzir mais, de virar essa partida, de, de repente, fazer uma vitória jogando no seu domínio, na sua casa. E talvez seja isso, o desempenho é que tem sido não tão completo e tão quanto a torcida imaginava que poderia ser apresentado na Série B. Guardadas as proporções, obviamente, estamos falando de uma Série B, mas se comparar estilo de jogo, o torcedor do Flamengo cobra o título do quê? De um jogo mais vistoso. Claro, desempenho, jogo ofensivo, mais gols. Então, guardadas as proporções, é o que o torcedor do Santos quer ver o time jogando, mesmo jogando na Série B, mas quer ver o Santos dando espetáculo.